Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área do canal Por Que Correr e hoje é dia de falar de prova, mais especificamente da Tribuna de Santos 10km, da maior prova de 10km do Brasil, a mais rápida e eu vou dizer na minha opinião por que eu acho essa prova uma das melhores também entre todas as provas que eu já fiz, que eu já participei aqui no Brasil então fica comigo, confere esse vídeo e não deixa já de dar aquela força se inscrevendo no canal, ativando as notificações para receber aviso assim que sair cada vídeo novo por aqui aproveita e já dá aquele like na confiança, sabendo que o conteúdo é legal fazendo o YouTube entender que esse vídeo é relevante para indicar para mais pessoas, certo? se tiver alguma dúvida, deixa um comentário sabendo que cada interação que você faz ajuda a fortalecer, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é interessante e indicar para mais pessoas e ajuda o canal a crescer também, fechado? então vamos lá, 10km Tribuna FM se você não sabe, a Tribuna é o jornal lá de Santos, que leva o nome da prova e a cada ano vem aí patrocinadores diferentes também alguns anos ficou a Uniluz, que era a universidade esse ano de 2022, que foi a última edição dessa prova realizada foi a Terra Com, a patrocinadora, então 10km Tribuna Terra Com ficou aí como nome mas antes de falar da prova, eu preciso aqui deixar aquele parabéns, né? aquele, cara, congratulações mesmo para os campeões dessa prova porque teve muita gente fera e os brasileiros dominaram aí os pódios tanto no feminino como no masculino muito legal pegar a colinha aqui, ó no masculino Wendel Souza, 28,43 Gilmar Lopes, 28,56 Giovani dos Santos, 29,23 aí o primeiro estrangeiro aí Bernard Chumba, 29,53 e o Samuel Nascimento, né? o Samuca, 29,56 pau de masculino aí dos 5,4 brasileiros é uma parte ruim assim porque antes a premiação era maior, né? era mais de 20 mil reais por campeão então vinham atletas de fora e acabavam levando essas premiações e agora a premiação foi aí de 5 mil reais por campeão não sei se não estimulou os africanos, etíopes, enfim a vir aí para fazer a prova para disputar mas é bom, né? para os brasileiros aí poderem, né? prestigiar e também participar de uma prova forte aqui no Brasil e para quem vive disso, né? os atletas de rendimento aí faturarem e no feminino, ó Jennifer Silva, 34,10 essa chegada do feminino deve ter sido fantástica, hein? Marcela Cordeiro, 34,12 2 segundos Vivian Kiple, got it? essa deve ser a Keniana 34,16 aí a Larissa Quintão, 35,54 em quarto e a Rosiane com 37,06 em quinta e, cara, cabe até uma parte chata aqui a sexta colocada, a Gabi, que é aqui de Curitiba treina com o professor Cristiano Ribeiro fez 35,28 e acabou ficando de fora do pódio aí ela teria tempo para ter sido a quarta colocada mas não aceitaram a inscrição dela na Elite ela não largou, então ela largou meia hora depois, né? quando elas... as moças já estavam terminando quando as mulheres já estavam terminando aqui ela largou mas em tempo de prova ela teria tempo para ter ficado em quarto, cara um baita resultado poderia ter garantido também uma premiação, né? uma pena mas resultados aí incríveis, cara tempo muito forte nível competitivo muito alto e eu começo falando justamente sobre isso o primeiro aspecto, assim, que me faz ver a Tribuna de Santos como uma das melhores provas do Brasil é o nível altíssimo que essa prova tem não é à toa, cara que os tempos são lá embaixo a premiação é muito interessante e muita gente vai para lá para fazer tempo para buscar seu recorde pessoal nos 10km é bacana de falar que a prova é exclusivamente de 10km então não tem aquela bagunça, né? de ter várias distâncias pessoal errar percurso enfim, o percurso é único de 10km se alguém não cumpre o percurso ou está de má fé, né? ou se machucou, enfim mas não tem como errar o percurso é muito bem marcado e o nível competitivo é altíssimo altíssimo a prova é muito forte foi a terceira vez que eu fui para lá fazer essa prova justamente por isso porque aqui em Curitiba a gente está a quase mil metros de altitude uma elevação aí muito grande os percursos das provas por aqui são difíceis a maioria tem uma variação bem grande de altimetria então você está no nível do mar numa prova plana já facilita demais para você buscar um recorde para você buscar o seu melhor tempo no 10km então a galera vai em peso para correr forte nessa prova tanto que, né? pode gerar aí todo sub-30 no masculino e no feminino também um nível altíssimo então é um dos primeiros pontos o segundo ponto já está relacionado a isso é o percurso o percurso de 10km a ferido então, pô, se teu relógio às vezes deu 9, 800 ou deu 10, 200 esquece teu GPS, cara são 10km prova é a ferida então considere aí como seu recorde o tempo que sai no site oficial lá esquece um pouco do relógio do que marcou às vezes o pessoal corre com estrava o GPS perde um pouco principalmente porque o percurso já na largada passa por dentro de um túnel de quase 200 metros então é muito comum o GPS se perder muito comum se você for ver o gráfico depois do teu GPS do teu estrava fica com um pico ali de ritmo como se você tivesse desacelerado em algum momento e depois acelerado muito mais algo que normalmente não acontece você corre ali linearmente dentro do túnel mas como ele tem essa passagem no túnel o sinal de GPS se perde e é bem comum de ter essa variação de distância também ele não se acha tão precisamente o meu das 3 vezes que eu fui o meu lugar me marcou muito muito próximo muito próximo esse ano eu andei corri né logo que eu cruzei um pouquinho a mais só pra apertar e travar os 10 no meu no primeiro ano que eu fiz eu esqueci de travar o relógio e acabei ficando sem essa referência mas a distância bateu certinha também bem próximo de 10 km e na segunda vez também mas enfim cada GPS ali né às vezes a tangência você desviar das pessoas fazer a curva mais aberta mais fechada já vai variar um pouco mas o percurso te convida a correr rápido eu até achei curioso que eu olhei a altimetria no Connect né ele tem lá como se a prova do 2 até o 10 ela fosse uma subida por mais que seja leve né a diferença ali dessa altimetria não me traz sensação correndo a prova correndo a prova não tem a sensação de que ela tá subindo acho que não que você sinta que tá descendo mas pra mim muito plana muito plana mesmo tem esse componente assim de você ter que fazer força pra conseguir correr então não tem aquela coisa assim de aliviar um pouco na descida de soltar na subida você tira um pouco o pé na descida você aperta cara ali não você tem que ir pra fazer força a prova inteira né a prova de 10k plana né do começo ao fim é uma leve subidinha na largada né e o percurso larga na parte central ali na Praça João Pessoa próximo da da onde é a unidade ali do Jornal da Tribuna então já uma rua bem ampla né bem legal pra fazer a largada assim o espaço toda a organização das grades enfim né tem banheiro químico próximo ali dos locais de largada é muito interessante essa parte é uma prova gigantesca uma prova aí que já contou com mais de 20 mil pessoas nessa edição era mais de 14 mil inscritos e pelos resultados aí quase 13 mil concluintes então é muita gente muita gente muito legal e você vê uma organização muito interessante tanto do percurso e muita gente na rua torcendo que é cara fundamental todos praticamente todas as partes do percurso cara que a prova passa tirando ali a parte da largada né antes do túnel a partir do momento que você sai do túnel a prova inteira tem gente nas ruas cara gente torcendo pessoal incentivando das vezes que eu corri nunca presenciei nenhum problema com o trânsito assim do pessoal ficar buzinando ou querer furar bloqueio o pessoal que faz essa parte do staff ali né de coordenar o trânsito muito legal inclusive não fica assim travado né a gente tava correndo na frente ali você vê que em alguns momentos que libera eles deixam passar alguns carros que acaba aliviando um pouco também aquele bloqueio obviamente na hora que tá um VUCA passando vai bloquear as ruas mas das vezes que eu participei nunca vi nenhum problema assim de ter reclamação do pessoal muita buzina a gente vê mais a galera nas ruas mesmo torcendo cara incentivando e é muito legal tem aula de dança no meio da prova na frente das academias tem gente fazendo churrasco no percurso cara o pessoal vai mesmo pra fazer uma festa é uma prova diferenciada muita gente muita gente muito legal então é aquela prova assim que eu falo pra você ter que fazer um dia da tua vida você tem que se organizar e um dia ir pra Santos cara seja pra curtir ou seja pra fazer ter o melhor tempo aí nos 10km é uma prova muito bacana nesse sentido também outra coisa que me faz achar essa prova muito interessante cara é o valor acessível da inscrição a inscrição nas vezes que eu fui estava entre 90 e 115 reais que foi o valor desse ano de 2022 muito acessível se for ver pela estrutura da prova pelo kit e pelo nome que a prova tem digamos assim a gente vê a inscrição por exemplo da São Silvestre que é caríssima algumas provas de menor expressão também com valores bem altos de inscrição então eu acho que é um valor bem acessível e por isso que muita gente busca o pessoal vai realmente assessorias inteiras vão fazer de cidades se reúne fazem excursão com ônibus é uma prova realmente grandiosa num valor acessível acho que está dentro assim do valor normal de provas e ela entrega realmente uma coisa diferente tô aqui com a camiseta então essa é a camiseta desse ano com o simbolo então o kit veio com uma camiseta uma sacostila alguns brindes veio um gel veio uma barrinha de cereal patrocínio ali os papéis patrocínio dos apoiadores numeral de peito bem legal que já veio com chip então não tem que colocar no pé bem bacana falar da organização que eles fazem com as largadas estão dividindo horários da largada por pelotões então pelotão E, F, G, H então cada pelotão com horário e com cores diferentes também então os pelotões que largavam às 8, 8 e 10 eram por uma rua o acesso com um numeral azul e na outra rua eram os horários de 8 e 5 8 e 15 e o numeral era vermelho então já fica uma divisão uma divisão legal uma pena que esse ano eles erraram nessa parte antes você na hora da inscrição escolhia os horários que você queria largar e obviamente assim que eram preenchidas as vagas de determinado horário as pessoas só podiam fazer inscrição nos outros esse ano eles não fizeram isso a inscrição era geral você se inscrevia exceto os pelotões de elite e o prêmio obviamente mas você se inscrevia indicava o tempo que você esperava fazer a prova e eu imaginei que eles fossem usar esse tempo de indicação pra dividir os pelotões então o pessoal que fosse correr mais rápido largaria nos primeiros horários e com a aglomeração daqueles horários ali preenchendo o número de vagas se eu não me engano eram 1700 pessoas no máximo pra cada largada ia passando para as próximas mas conversei com muita gente que foi fazer a prova pessoal aqui de curitiba galera que foi correr forte também e estava tudo perdido tinha gente inscrito na caminhada largando as 8 horas e gente que queria correr forte a prova que indicou lá 34, 35 minutos no 10 largando as 8 e 35 que era um dos últimos horários então não sei o que eles fizeram foi um erro porque pra quem vai correr forte você largar nos últimos horários lá e ter que correr a prova inteira passando gente cara muita gente caminhando é difícil fica difícil então você acaba se desgastando ali até pode até correr um acidente você está vindo muito rápido a pessoa às vezes vai mudar de direção sem olhar pra trás então é uma coisa que eles precisam repensar ou voltar ao que era antigamente de na inscrição cada um selecionar o seu horário ou pegar essa indicação de tempo que a pessoa realmente indicou que ela pretende correr naquele ritmo naquele pace ali e usar isso no momento de você dividir essas baias então às 8 horas quem corre abaixo de 40 minutos às 8 e 5 abaixo de 45 e assim sucessivamente acho que ficaria ficaria bem legal já daria um aspecto até competitivo melhor pra prova uma coisa bem legal que tem nessa prova é a divisão da elite B então obviamente elite A você tem aquela restrição de tempo e é bem forte acho que masculino menos de 31 minutos pra você largar na elite A mas a elite B é quem fez a prova no ano anterior que tem um tempo masculino acho que abaixo de 45 e feminino abaixo de 55 minutos então não é um tempo tão expressivo mas eles te prendem a fazer a prova todo ano pra você poder largar na elite B no ano seguinte então infelizmente eu não tinha conseguido correr a prova em 2021 porque ela foi adiada de 2020 pra 2021 e de maio que normalmente ela acontece de 2021 ela foi realizada só em dezembro então cara em dezembro não tinha condição de eu fazer a prova lá tive que largar no pelotão normal consegui a largada às 8 horas que era o primeiro horário do pelotão normal mas já já vou falar um pouquinho mais sobre isso sobre a minha prova contar tudo como é que foi e tal a minha estratégia os ritmos enfim então fica comigo até o final pra conferir essas informações já já falando ainda do kit então que faz parte né a medalhinha tá aqui eles tem essa logo já tradicional né de um corredor com o nome da prova escrito essa foi a 36ª edição da tribuna eu corri a 33ª a 4ª não fiz a 5ª e fiz a 36ª então já é minha 3ª participação patrocinadores aí da Terracom e a rádio também né que é o grupo tri o grupo tribuna bem legal que a medalha traz aqui a data da prova o ano e ela remete aí um um despertador né com os horários e tal bem bacana então como eu falei esse ano a prova tinha aí praticamente 14 mais de 14 mil inscritos o limite se eu não me engano era 18 não chegou no limite e é legal falar da parte organizacional assim da prova porque é tudo muito grande cara é muito grande você chega lá eu consegui já chegar um dia antes da prova você já vê as ruas sendo mobilizadas a estrutura sendo montada já vão bloqueando algumas ruas é grade que não acaba mais banheiro químico é tenda estrutura de palco muito legal parte da retirada dos kits sempre também é bem organizada mesmo na vez que a gente chegou bem em cima assim no sábado tinha fila mas muito rápido muita gente trabalhando são mais de 1.200 pessoas trabalhando nos bastidores do evento e esse ano foi parceria com a Leroy Merlin tinha um espaço lá bem tranquilo dava pra acessar ali deixar o carro pegar o kit então ficou mais próximo mais organizado eu achei quando era na Uniluz o espaço era um pouco mais reduzido ali no hall de entrada do campus então achei que esse ponto ficou um pouquinho melhor pelo menos eu consegui pegar meu kit bem rápido e organizar ali foi bem tranquilo e pra finalizar esse vídeo vamos falar de como foi minha participação fui lá pra realmente buscar meu record nos 10 km assim como das outras vezes em 2018 meu record na época era 35,11 se não me engano e eu buscava o sub 35 já fazia algum tempo e saiu fui lá fiz 34,40 foi bem legal no ano seguinte tava um clima muito quente atrapalhou muita gente quebrou não consegui ter um rendimento tão legal mas ainda rodei legal fiz 34,59 aí veio a pandemia a gente mudou muita coisa forma de treinar e tudo mais e acabei demorando desde 2018 até 2021 pra conseguir novamente bater um record nos 10k que foi em Floripa esse vídeo tá no card inclusive da prova que eu fiz lá e esse ano eu fui sem medo de ser feliz eu larguei realmente buscando entregar o que eu pudesse pra aquele dia meu recorde atual era 34,00 cravadinho e eu tinha um plano muito ousado assim de tentar já rodar 32 nos 10 que daria um ritmo de 3,18 3,17 por quilômetro e botei na cabeça falei cara dá dá treinei mentalizei inclusive em breve vou fazer um vídeo aí de alguns hábitos que eu desenvolvi nesses anos que me fizeram me tornaram possível que eu pudesse correr essa prova nesse ritmo então fica ligado aqui no canal que em breve vai ter esse vídeo aí de como foi esse processo mas no dia eu larguei forte consegui ficar na baia das 8 horas o Fernandinho que me acompanhou lá em Camburu o professor Fernando estava junto e ele também queria correr forte saímos até ele saiu mais forte e eu pensei será que eu acompanho será que eu não acompanho e falei ah vou vou embora não queria sair tão forte minha ideia era tentar sair o primeiro quilômetro rápido mas conservador digamos assim e a gente passou a 3 e 12 o primeiro quilômetro só que como passa no túnel o meu GPS marcou 3 e 24 então a hora que a gente passou na placa 3 e 12 ele ainda demorou um pouco para registrar o primeiro quilômetro aqui aí obviamente no segundo ele deu uma descontada a gente deve ter feito ali a 3 e 20 e ele marcou 3 e 15 e cara aí foi sem medo de ser feliz eu fui concentrado tentando manter ali a respiração controlando bem o ritmo a gente já se desgarrou desse pelotão das 8 e já começou a pegar o pessoal que tinha largado no horário antes que era o pessoal da Elite B e foi cara foi uma busca assim um a um eu botava o objetivo de uma pessoa e ia e a gente foi ali até o quilômetro 4 juntos eu, Fernando e mais um outro corredor e no 4 a gente pegou a água ali e eu acabei me desgarrando um pouco fui sentindo assim no corpo eu falei não, eu estou bem cara parei de olhar para trás tomei minha água e só me concentrei na respiração na postura na passada e o ritmo estava encaixado e o pessoal na rua incentivando muita gente e passando as pessoas o clima ajudou apesar de estar um pouco abafado não estava nada absurdo assim e cara a corrida fluiu fluiu demais eu tinha colocado na cabeça também que eu não queria terminar me arrastando e a hora que bateu o quilômetro 7 eu olhei assim e falei cara acho que o 32 infelizmente não vai dar eu teria que rodar os últimos quilômetros ali praticamente todos abaixo de 3,15 e falei cara se eu fizer isso pode até ser que eu consiga mas eu vou terminar arrebentado vou terminar muito quebrado então eu resolvi manter manter o ritmo que eu estava ali e fui fui a hora que a gente entra na praia que são os últimos dois quilômetros cara mais gente ainda pessoal torcendo incentivando e daí o último quilômetro não tem como acabei fazendo 3,12 no último e a hora que eu travei o meu relógio na chegada deu 33,16 falei caraca quase cara 50 segundos praticamente a menos do que o record e muito próximo dos 32 cara para mim já estava sensacional dava ali 3,20 por quilômetro de média já assim surreal aí no outro dia saiu o resultado oficial no site e no jornal 33,09 eu falei cara já fica assim com aquela puguinha porra eu podia ter feito um 32 hein mas faz parte cara a parte ruim assim é que você corre bem pra caramba mas é uma prova muito competitiva é muito difícil conseguir premiação tanto que eu fui 27º no geral top 30 né mas fiquei em 4º na categoria entre os amadores eu fui o 11º e a minha categoria foi um pouco ingrata né baita tempo e mesmo assim não consegui poderia ter voltado aí pelo menos com um troféu né a premiação é pros 3 primeiros da categoria mas não rolou faz parte mas dessa vez cara não fiquei assim entre aspas chateado né lá em Floripa eu fiquei bem chateado foi o recorde mas eu fiquei assim porra 34.00 cara sacanagem não ter feito 33 naquela vez e dessa vez não cara são 9 segundos né eu acho que era possível de ter feito se tivesse alguém correndo forte ali na metade final da prova comigo talvez tivesse conseguido ter feito praticamente a segunda metade inteira correndo sozinho cara é difícil porque também eu vinha buscando os corredores mais lentos né então você também perde a referência parece que você está super rápido mas você não consegue mensurar né porque você vai chegando e vai passando é muita gente então se tivesse alguém rápido no mesmo nível talvez tivesse conseguido encaixar o ritmo e chegado nesses 32 mas nada nada a reclamar nada a lamentar terminei bem demais isso que importa conseguir meu recorde pessoal isso também excelente cara e pô a prova é sensacional é isso que me faz acreditar que é uma das melhores provas do Brasil então te convido se você ainda não conferiu essa prova se organize ela normalmente acontece no mês de maio litoral de São Paulo em Santos percurso de 10 km as inscrições normalmente abrem em janeiro ou fevereiro elas são bem próximas do evento já é tudo bem concentrado assim não é aquela prova que eles abrem a inscrição um ano antes pelo menos normalmente não acontece assim e pra fechar normalmente eu fico lá em Airbnb tem muita opção cara prédios legais com estrutura legal então é só procurar mas também tem muita opção de hotel de hostel cara isso é bem legal assim a cidade consegue consegue receber o evento com qualidade eu normalmente fico ali na parte da chegada que acontece na Praça das Bandeiras ali próximo do Gonzaga praia do Gonzaga então você termina a prova você já tá ali tranquilo perto vai tomar um banho ali perto tem shopping tem restaurante tem um monte de coisa então fica bem bem tranquilo e é isso videão hoje pra contar um pouquinho ou quase tudo dos 10k a tribuna de Santos espero que você tenha gostado peço novamente aquela força curtindo comentando se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo chegar mais pessoas fechado? valeu espero que você possa fazer essa prova um dia e também conquistar seu recorde pessoal por lá fico por aqui bons treinos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau